Alexandre XRE300 Este é meu primeiro par de intercomunicadores. Comprei no Aliexpress. Vou deixar vocês vendo aí a caixa caso tenham interesse. Ele pode se comunicar até com seis pilotos. Pilotos, garupas. O manual, além de chinês, tem inglês e tem também espanhol, além de outras línguas. O produto é resistente à água. Mas eu, quando pego uma chuva forte, eu prefiro parar e guardar o equipamento. Vai que... O acabamento é excelente. Ele tem essa borrachinha aí embaixo para vedar o orifício do conector de carga. O outro orifício, ele fica conectado ao microfone. Então ele tem uma borrachinha no conector que veda. Dentro da caixa vem os dois comunicadores e os acessórios. O microfone, fone de ouvido, cabos para carregar, cabo auxiliar, suporte de fixação. Esse é o cabo para carregar o equipamento, pelo menos no USB do computador ou em algum carregador de celular. Esse é o cabo auxiliar. Você pode ligar no dispositivo de áudio externo. Sempre são dois, porque são dois equipamentos. Este é o clipe metálico, que opcionalmente você pode fixar no capacete, prendendo com este clipe. São dois clipes, pois são dois equipamentos. Você também tem a opção de comprar apenas um. Este é o suporte, que vai fixar o equipamento e torna ele removível. E esta é a fita dupla face, pois opcionalmente você também pode colar o suporte no capacete. Esta é a chave Allen e os parafusos de fixação. Aqui temos o microfone. O microfone de lapela. Você tem a opção de comprar um microfone que não seja de lapela. Só o cabinho flexível e na ponta o microfone. Aqui temos as espuminhas dos fones de ouvido. As conexões e os fones de ouvido. Na parte de trás dos fones tem uma fita dupla face para fixar no interior do capacete. Eu achei interessante comprar um microfone de lapela, pois fica mais fácil a instalação. E serve também para capacetes que são articulados, que ele abre a frente ou capacete aberto. Essa fita dupla face para fixar o velcro. E os acessórios do outro equipamento. Aqui nós temos uma ideia de como fica o suporte no capacete. E como fixar o clipe metálico no suporte. E aqui nós vemos como fica fixado no capacete. Pode ver que o clipe fica pela parte de dentro do capacete e o suporte pela parte de fora. E a chavezinha Allen para apertar o parafuso. Até obter uma boa fixação do equipamento. E aqui ele já instalado e vamos encaixar o intercomunicador. Você encaixa até ouvir um clique. E está pronto. Eu não gostei desse tipo de instalação, porque o intercomunicador bate no ombro. Agora para ligar o equipamento, você pressiona o botão que tem um formato de moto, um desenho de moto. E segura por 6 segundos. E espera o LED azul acender. Pronto. Aqui, da forma como os LEDs estão piscando, eles não estão pareados. Para parear, você vai escolher qualquer botão que contenha as letras. Por exemplo, eu vou escolher aqui o B, esse de cima. E vou pressionar ele por 6 segundos. Até que o LED comece a piscar vermelho também. E depois de fazer a mesma coisa no outro equipamento. Então, pressionando brevemente a mesma tecla em um deles. E eles vão começar a piscar sincronizados. Pronto. Agora, eles estão sincronizados. Simples assim. E para sincronizar com outros equipamentos, segue o mesmo procedimento usando os outros botões que tem letras diferentes. E para desligar, você vai pressionar brevemente o botão de reset. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.